Esses dias, mano, esses dias, tá ligado? Não sei se vai ser repetido eu falando, mano, esses dias, mas... Vamos que vamos, mano. E eu tava fazendo uma parada que tinha que fazer ali, e precisava colocar alguns copos de água dentro. E a gente precisava medir, tá ligado? A quantidade de copos de água pra poder colocar dentro dessa receita que a gente tava fazendo. Uma outra parada. Como eu falei pra vocês, a gente tem costume, mano, de fazer muita receita aqui em casa. Principalmente doce. Eu não lembro se era pra fazer... Eu não lembro o que era pra fazer, mas precisava fazer as medidas de copo de água. E daí, tá ligado, mano? A minha mulher não sabia quantos copos de água ia. Aí eu olhei lá na receita, tá ligado? E falei pra ela, mano, pra colocar dois copos aí, é dois copos americanos, tá ligado? Dois copos americanos pra poder ficar daquele jeito, né, mano? O bagulho ficar gostoso, mano. Ela foi, entrou no EBAI, tá ligado? E pesquisou lá copo americano. E comprou, mano, dois copos americanos do EBAI. E porque vinha dos Estados Unidos o copo, tá ligado? Então, o copo era... O copo era americano, entendeu? Putz vida, mano. Nossa, sabe, sabe, família. Beleza, droida aqui na área, mano. Chegamos com tudo, vamos que vamos pra mais um jogo aqui, rapaziada, TLB. Vamos dar mais uma bisoiada. A gente encontrou aqui, mano, o Cristo, a favela e a gente vai afundar pra dentro. A gente tava dando gol aí na cidade, parecendo um retardado, né, mano, no vídeo passado. E nesse vídeo aqui a gente vai pá, tá ligado? E eu vou fazer... Mano, vamos dar um rolê dentro dessa cidade aqui. Antes de entrar dentro da cidade, tá ligado? Tô no deserto aqui, mano. Tem um deserto aqui também, tá ligado? Esse deserto, dá essa pegada aí, dá essa ligada no deserto, moleque. Daqui a pouco passa um camelo ali atrás. Ai, caramba, não aguento, mano. Vamos que vamos, família. Deixa like aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. E, mano, não esquece de dar notificação... Não esquece... Putz, eu tô confuso, mano. Acho que é porque eu tô... Eu tô brisando, porque eu tô na... Ó, tem um muro bem no meio da... Da... Do Saara, tá ligado? Mas vamos que vamos, mano. Vamos entrar dentro desse bagulho aqui, ó. Tem um portal secreto onde você atravessa, tá ligado? E você entra na favela. Bora, então, mano, afundar aí pra dentro. Vamos que vamos. E vem comigo, mano. Vamos visitar junto. Tá com o chevetão aqui, ó. Poeira subindo aí, pai. Cê é louco. Aí, agora já tem aqui um bagunhão. A favela tá ali, de ô. Tá ligado? A qualidade tá Minecraft, tá ligado? Mas é porque não tem como eu fazer melhor, mano. Infelizmente, meu celular não aguenta. Ó aqui, ó. O portal aqui, ó. Vamos passar o portal. Pronto, entrou no portal. O que que é aqui, mano? Pô, já de cara no começo, mano. O que que tem? Uma barraquinha, tá ligado? Eita, preula. Nossa, cadê os pratos? Cadê as rodas do meu carro, mano? Eita, mano. O carro sumiu. Calma aí, vamos ver aqui. Ó. Eita, preula, moleque. O que que é isso, velho? Ah, não, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, mano. Sumiu tudo o carro, tá ligado? Tem um poder da invisibilidade, mano. O bagulho é louco, pai. Ó, ó. Agora apareceu um pneu, tá ligado? Ó, um pneu com uma roda. Ó. Ó, tá voltando os bagulhos. Que isso, moleque? É mutante a parada aqui. Vamos dar um rolê, então, mano. Por que na favela já começa assim, né, mano? Já começa com os bagulhos mutantes. Vamos dar um rolê, mano, aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Tem um orelhão, tá ligado? Vamos dar um rolê. Vamos ver por aqui. Pá. Vamos subir a quebrada aqui, ó. Aí eu acho que eu vou lá no Cristo antes, tá ligado? Aí depois eu desço na favela ali. Lá de cima dá pra ver a parada daquele jeito, né, mano? Pelo menos é o que eu penso. Vamos virar aqui agora. Entra aqui. Eita, tem outro portal aqui, tá ligado? É tipo o mar agora, né? Tem aquele dentro do cano, ó. Eita preula, mano. Que é um laberinto aqui, parça. Você é louco, mano. Vamos ver. Caraca. Nossa, mano. Tá, tá. Eita preula. Tô perdidaço no mapa, pai. Vamos ver. Nossa, pra onde eu vou? Caraca, mano. Como que faz aqui, Joe? Deixa eu ver. Onde que tá o Cristo, mano? Corre. Com a velhinha. Vou na... Opa, tem uma pessoa aqui. Vou na canela. E aí, rapaziada. Firmeza? Vou na canela, mano. Nossa, dá pra subir lá em cima, mano. Dá um rolê aqui, rapaziada. Dá o PM aí, ó. Só de boa, com a arminha na mão. Vamos subir aqui a quebrada, tio? Beleza. Caraca. É uma Upa aqui, pá. É, mano. A favela tá aí, tio, ó. Deixa eu dar um print aqui pra fazer de capa. Caraca, moleque. Tá printado. E como que eu faço? Cadê o Cristo? Olha lá, moleque. Eu vou subir nesse bagulho. Ah, vou, mano. Vai, travou. Eita, preula. Ah, eles... Ah, e tiozão. Agora sim, moleque. Vamos correr pra lá. Ó, vamos subir aqui o morro. Será que dá pra subir por aqui, mano? Vamos meter um louco aqui, tio. Vou subir aqui. Vai, gruda na parede aí. Ué, nessa parede não gruda, não. Pula aí, parça. Eita, preula. Como que eu vou subir nesse bagulho, tiozão? Caraca, mano. Que dificuldade, mano. Por aqui, ó. Meu Deus! Meu Deus! Rapaziada, vamos que vamos, né? Vamos achar um jeito de subir lá no Cristo. Que a gente viu que a favela também não tá lá essas coisas não, né, mano? A favela que tava antes tava mais pá. Mas também a gente não pode exigir muito, né, mano? Aqui. Acho que tem que correr pro lado de lá, mano. Acho que é pro lado de lá que sobe essa parada aqui, tiozão. Eu acho que é pra lá, mano. Vamos pra lá. Vamos correr. Pique na agilidade, moleque. Isso é louco, ó. Se liga pra velocidade do maluco. Só vamos fazer a curvinha aqui, ó. Aqui. Não vou nem dar muito rolê na favela, tá ligado? Porque a intenção é mesmo o Cristo. Porque eu quero ver, mano, lá de cima qual é que é. Qual é a vista que tem de cima do Cristo Redentor? A gente vai observar isso juntos. Eita preula, mano. Mano, eu tô perdido, mano. Eu só quero subir lá no Cristo, pai. Caraca, mano. Que dificuldade, tio. Ah, não, mano. Deixa eu pular aqui e cai onde? Nossa, nem sobe, né, tiozão. Ah, não, mano. Não é possível, mano. Como que vai chegar lá no Cristo, mano? Eu tenho que pegar um jetpack aqui. Não tem? Tem? Não tem, né, mano? Caraca, velho. Vamos ver. Ah, velho. Tá de sacanagem. Caraca, mano. A altura daquele bagulho ali. Pô, só funcionou uma vez, mano. Ah, agora funcionou de novo. Como que eu chego lá, mano? Vai, sobe aí, tiozão. Aí, mano. Olha a escadinha. Olha a polícia aí. Aqui, campinho, mano. Campinho, concretão, pá. Eita, começou os bugão. Vamos correr pra lá, mano. Você tá maluco, meu parceiro. Você tá maluco, tio. Sei não, hein, mano. Acho que é impossível essa parada. Olha aí. Os caras feiam a boteca aqui em cima, tio. Olha o bagulho de energia ali. Só nos gatos. Vamos aqui, ó. Faz aqui a curva. Ah, não, mano. Pula o muro, vai, mano. Dá essa força pra nós. Ah, mano. Não é possível, mano. Não é possível. Como faz, mano? Cara, eu só quero conhecer a favela. Nada mais, mano. Aliás, o Cristo. Nada mais. O cara já manda uma. Vai pra igreja. Vai pra igreja. Que, moleque. Nossa, que zoado, mano. Não, não. Vamos por aqui, mano. Não sei, tio. Eu tô tentando tentar achar um lugar aqui onde eu consigo subir aquela parada ali. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, mano. Não vai. Não vai dar bom. Aí, mano. Não tem como, mano. Vamos ver se sobe esse muro aqui. Pula, tio. Ah, não, mano. Não, 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 não. Não, não dá, mano. Vamos ver quantos... Caraca, nove minutos de vídeo, mano. Eu não consegui chegar lá no Cristo. Rapaziada, se vocês sabem o caminho, como chegar lá... Eita, preula, sumiu todo mundo. Eita, filha indiana aqui, pai. Eita, pega o tanto de gente aqui. Você tá maluco, meu parceiro. Vamos dar um tapa aqui nesse polícia aqui. Olha aqui. Nossa. Eita, pre... Eita, pre... Eita. Eita, ó. Ó. Vem, mulher. Vem, mulher. Que aqui é boxe. Não tem arma, não tem nada. Ixi. Vamos finalizar, vai. Não consegui. Quem conseguir, avisa eu aí pra gente fazer o próximo vídeo. E aqui estamos nós flutuando no ar. Porque a gente tem o super poder de fazer as coisas sumir. E a gente fica flutuando. Opa. Aí. Valeu, família. Nós estamos juntos, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe a você e sua família. Valeu. É nós estamos juntos aqui. Valeu. Fui.